Se o Vitor estivesse por aqui, era para ser dia de festa. A família aproveitou essa data, que agora é triste, para se reunir. Com camisetas, com o rosto do jovem estampado e muita emoção, eles oraram juntos. E cada um está aqui, que o Senhor possa fortalecer, Senhor! As lembranças do Vitor ainda estão muito vivas. Nessa imagem aqui, o Vitor tinha nove meses, estava na formatura da mãe dele de magistério, é isso mesmo? Isso, o Vitor neném, com nove meses, na minha formatura de magistério, ele nenenzinho. Momento muito especial para você, esse aqui na sequência tem você e ele na formatura dele. Formatura dele de dez anos, do quarto ano, nós dois juntos. Ali ele com os avós? Essa foi a última festa da família que o Vitor pôde presenciar. Bodas de carbonato dos meus pais, essa festa tem um ano. Um ano. E aqui, uma imagem que você acha que representa ele? Essa imagem representa muito ele. Ele era esse sorriso aí entre os seus amigos. Essa foi uma das últimas fotos do Vitor. Bom, gente, todas essas fotos, essas imagens que vocês estão vendo aqui, que a Érica, a família e os amigos colocaram, são para lembrar o Vitor que hoje faria 25 anos de idade. Mas ao invés de um dia para se celebrar, não é isso que está acontecendo, né? É, era um dia para se celebrar a alegria, mas a gente está celebrando a saudade, né? É o que eu penso comigo, que Deus tem um plano na nossa vida. O plano do Vitor se cumpriu aqui, né? Mesmo que foi tirada a sua vida. O Vitor foi assassinado em outubro de 2018. Esse vídeo mostra o carro dele minutos antes do crime. Ele teria sido morto por dois homens que estavam numa moto. A mãe ainda espera por respostas. Eu, como mãe do Vitor, eu preciso saber quem assassinou meu filho, por que ele foi assassinado. Foi uma tentativa de assalto? O que foi? Eu preciso saber. A verdade, ela vem à tona, ela pode até doer, mas eu preciso saber a verdade. Os amigos dele dizem que não havia motivo para o Vitor ser assassinado. Ele é uma pessoa muito querida, uma pessoa que todos sabemos não tinha confusão, não tinha inimizade. Onde ele ia, todos gostavam, ele conquistava, ele tinha um carisma que era o diferencial dele. Ele poderia estar em qualquer roda, em qualquer ambiente, que todos gostavam dele. Ele fazia muitas amizades, muito fácil. Então, assim, fica realmente essa dúvida, esse questionamento do que aconteceu naquela noite. A família diz que a polícia não dá nenhuma informação. Eu tenho ido às delegacias, eu chego lá, eles falam que estão investigando, mas até então eu não tenho respaldo. Eu não sei o que aconteceu, né? Então, assim, aonde que eu tenho que buscar? Eu tenho que buscar lá, porque eles são os profissionais corretos para fazer isso por nós. Nós pedimos ao delegado, pedimos ao pessoal da Polícia Civil que nos dê uma posição, nos dê notícia do que pode ter acontecido. Ou que, pelo menos, nos demonstre que a investigação está em curso, porque é o que está realmente faltando para essa família. O silêncio incomoda a Érica há seis meses. Ela perdeu o filho único e tudo o que espera agora é justiça. Eu sei que a justiça de Deus, ela vai vir, mas eu quero a da terra. Tá aí, olha, é um momento de homenagens ali também, mas de momento para a família cobrar por justiça e pedir que as investigações avancem no caso desse jovem. A Polícia Civil disse que o caso está em andamento e que algumas medidas já foram tomadas, mas são sigilosas.